Começou já? Começou. A bolinha vermelha para lá. Esse vai pro YouTube. É aniversário de Amanda ou da torcida do Flamengo? Já viu uma festa mais cheia, gente? Viu um set preto e vermelho. Cadê a mamãe? A mamãe é essa aí. Você pode pausar. Tá bem. Vamos ver com a gente. Tá aqui, mamãe. Se quiser filmar, pausar. Aperte o novo, bebe o sal.